Galerinha, vamos falar então da economia portuguesa e a sociedade aqui da América portuguesa, beleza? Vamos lá. Seguinte, então quando a gente fala do período pré-colonial, é quando o pau-brasil está sendo explorado por meio de escambos, as capitanias hereditárias estão sendo formadas e é o momento ali que a gente tem as invasões dos franceses. Até alguns holandeses, inclusive, chegaram a vir para cá nesse momento, mas principalmente os franceses na região do Rio de Janeiro. Por que os franceses invadiram? Porque eles estão questionando o Tratado das Ilhas. Não só eles, mas os ingleses também, os holandeses estão questionando. Por que vocês dividiram a parada aí, vocês portugueses, vocês espanhóis? Por que vocês dividiram a parada só entre vocês? Então tem esse questionamento. Lembrando também que não era interesse ainda de Portugal de ter uma exploração efetiva aqui desse território chamado Índias. Beleza, gente? Por que não? Porque eles só vinham aqui, trocavam o pau-brasil com os nativos e iam embora. Então aqui era uma coisa muito complicada pensando domínio. Então se você deixa o território vazio, se você deixa esse território despovoado, ele não rende. Então, consequentemente, você tem possibilidades de invasões. Então era um território muito aberto, só tinha alguns fortes, algumas feitorias aqui. Então era um território muito vago, que contribuiu para as invasões dos franceses. Depois, quando a gente tem o estabelecimento mesmo de uma colonização aqui, com o surgimento do governo geral ali em Salvador, Salvador que foi a primeira capital, já vem esse sentido de povoamento e exploração. Então é necessário trazer mais gente. Inclusive, os capitães donatários tinham essa missão de trazer gente, estabelecer vilas, mas não estava dando certo, né, gente? Porque, afinal de contas, a capitania é um território que vai desde o litoral até a linha do Tratado de Desilhas. Então é um território enorme. E não estava dando certo. Isso é um empreendimento feito por particulares, que o governo permitia, mas é um capital que tem que entrar, que é muito gigantesco. Por isso que só duas capitanias deram o certo, né? Que foi Pernambuco e São Vicente, com a introdução da cana-de-açúcar. Então o governo tem que assumir esse povoamento, essa exploração. Também por quê? Porque as colônias lá da Ásia, as colônias lá das Índias Orientais, aliás, das chamadas Índias Ocidentais, né, elas começam a não render tanto assim. Inclusive, Portugal começa a perder alguns domínios lá, né? Então agora Portugal tem que explorar mais o tal do Atlântico Sul. Também porque vai rolar a tal da União Ibérica. Dentro do processo de União Ibérica, de união entre Portugal e Espanha, a consequência é que nós temos as invasões aqui dos holandeses no Nordeste, posteriormente a expulsão deles, e os holandeses eram o principal parceiro comercial dos portugueses. Você perder o seu parceiro comercial, que eram os caras que investiam, que jogavam dinheiro ali para o estabelecimento de engenhos e coisas assim, isso meio que ajudou a Portugal ficar na lama economicamente um tempo e depois vai forçar essa aliança com os ingleses depois, tá? Então, o sentido aqui de colonização é porque os portugueses estão sendo obrigados a explorar mais esse território, né? Então você tem que trazer gente, você tem que já começar a lógica aí de uma mão de obra escrava, em torno de 1550. Os escravos africanos, que já eram comercializados pelos portugueses, eles começam a chegar de monte aqui, né? Então, lembrando que os escravos africanos, eles chegam aqui em torno de 12 milhões de pessoas, mais ou menos, né? Entre 9 e 12 milhões foram trazidos para cá ao longo dos 300 anos, beleza? As câmaras municipais são estabelecidas, que são as prefeituras locais, onde quem governava eram os homens bons, os donos de escravos, os donos de engenho, a galera que trabalhava aí com a lavoura do açúcar. E outra coisa, gente, a principal área de lavoura é a área do Nordeste. Por que a área do Nordeste? Porque geograficamente ela está praticamente no meio do Atlântico, é a área mais perto da África, é a área que tem a capital, inclusive a capital foi introduzida ali para ficar perto dessa exploração econômica, e também nós temos essa proximidade também com a Europa, né? Com os mercados europeus. E dentro disso, a gente tem a lógica do comércio triangular. O que é o comércio triangular? É essa relação América-Europa-África, né? Então, os europeus enviavam dinheiro para a África, compravam escravos, esses escravos ainda eram enviados para a América, né? Que as índias vão trabalhar a terra, vão enriquecer a terra, gerar dividendos, esses dividendos vão parar na Europa, né? Tudo isso dentro da lógica do plantation, mão de obra escrava, latifúndios e monocultura. Nesse caso aqui, a monocultura da cana-de-açúcar. O tráfico negreiro, né, pessoas? Então, os tumbeiros, muitos escravos vinham para cá e morriam no meio do caminho, porque os caras eram transportados como se fosse transporte de saco de milho, saco de arroz, eles eram transportados como se fossem objetos mesmo. Então, a lógica da escravidão é uma lógica de comércio. Comércio de objetos. Esses escravos vão se tornar objetos. Durante 300 anos nós vamos ter isso. Só que no caso da escravidão portuguesa, a gente percebe muito isso aqui. Entre aspas, tá, gente? A proximidade do homem branco com os negros. Então, a gente está vendo aqui dentro de uma casa, a família branca. Estão vendo aí os seus escravos, né? A criança ali embaixo sendo alimentada e coisa assim. Aparentemente uma sociedade harmoniosa, né? Aparentemente, porque não rolava nada disso, né, gente? Apesar que os portugueses, muitos deles, por falta de mulheres brancas, vão gerar uma enorme quantidade de filhos mestiços, mas não rolava essa harmonia, né, gente? Primeiro porque existe a escravidão. Então, só a lógica da escravidão já é uma lógica de violência. E, obviamente, que muitos negros se revoltavam. Formação de quilombos, tinham assassinatos, tinham suicídios, tinham greves, né? Era comum a gente ter greve também. Então, essa resistência por parte do negro foi muito importante ao longo do tempo. É só lembrar do quilombo de Palmares, onde os portugueses bandeirantes foram pagos para ajudar a desmantelar o quilombo de Palmares, porque várias vezes o governo português enviava para lá exércitos, soldados, e não conseguia lidar com isso. Até o ponto que contratou os portugueses bandeirantes junto com o exército português para lidar com a resistência ali dos escravos, tá? A economia, então, basicamente é uma economia do açúcar, apesar também que nós temos pecuária aí no Nordeste e também no Sul. No caso do Sul, são os paulistas que estão estabelecendo essa pecuária ali, né? De gado de corte, que vai gerar a carne seca, mas também é o gado de mula, né? As tropas de mula, justamente para o transporte. Então, imagina o cara sair aqui do Sul com as tropas de mula e mandar lá para o Nordeste. Era isso que acontecia, né, gente? Por isso que surge a figura do tropeiro. Feijão tropeiro, arroz tropeiro, essas coisas aí. Além disso, nós temos também as drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Eram aqueles produtos mais da região amazônica. Então, nós temos aí as castanhas. A gente tem a introdução, inclusive, da pimenta, né? Para os jesuítas. A introdução da pimenta, a canela. Mas nós temos também derivados ali da Amazônia. Então, castanhas, o cacau. Então, esses produtos entram na pauta de ganhar dinheiro aí por parte dos portugueses, né? Consequentemente, essa sociedade, essa sociedade mestiça que eu tinha comentado anteriormente, vai gerar a identidade do brasileiro. Coisa que o Enem, por exemplo, tem muita preocupação com isso. De pensar a identidade nacional brasileira. É uma identidade mestiça. Então, nós temos elementos indígenas. Nós temos elementos africanos na nossa cultura. Lembrando que a maior parte da população brasileira é negra, né? E, obviamente, que nós temos regiões no Brasil que tem mais de cultura negra do que outros. Que é o caso da Bahia. A Bahia tem muito de cultura negra. O Rio de Janeiro também. Diferentemente do Sul, que nós não temos isso. Porque nós tivemos ali uma área de pouca colonização ao longo do tempo, né? Dessa colonização de pecuária. E depois a gente vai ter a introdução dos italianos lá pra frente, tá? Vamos lá, gente. Vamos continuar. Dentro também dessa economia portuguesa que a gente está comentando, os bandeirantes, os paulistas, né? Fazendo os processos aí de bandeiras pra caçar índio, pra serem escravos e coisas do tipo, eles descobriram ouro na região das Minas Gerais. Eles, inclusive, quiseram ter ouro pra eles. Vai gerar a guerra dos emboabos que a gente vai ver em um outro momento, tá? Então, descobriram ouro. A colônia assume a exploração do ouro ali, que vai gerar uma grande migração. Então, muitos portugueses lá de Portugal vão vir pra cá, o que vai ocasionar um grande aumento de pessoas na colônia, né? Então, a Unesp, por exemplo, às vezes gosta de dar tabela. Então, ela pode dar uma tabela mostrando o número de entrada de portugueses no final dos anos 1690 até 1750, por exemplo. Então, a gente tinha em torno de 600 mil pessoas aqui na América, incluindo escravos. Esse número vai saltar pra 3 milhões de pessoas. O que que isso explica? A corrida do ouro nessas regiões aí das Minas Gerais, tá? Então, a gente tem um processo de interiorização da colônia, porque até então a colônia estava mais no litoral. Então, ela começa a ser interiorizada, tá? Quem ajudou também esse processo de interiorização foram os paulistas bandeirantes, estabelecendo cidades aí nas regiões do Mato Grosso, Goiás, estabelecendo cidades também na região norte do Brasil, o que também vai provocar futuramente a mudança do Tratado de Tordesilhas para o Tratado de Madri, porque, afinal de contas, os portugueses estão colonizando áreas dos espanhóis, né? Mas não chegou ali, nessas áreas dos paulistas, até a formação de uma vida urbana, né? De grandes cidades. Quem vai fazer isso vai ser justamente a mineração. Então, a mineração, ela estabelece muitas cidades, núcleos urbanos, estabelece uma vida pública. Lembrando que a ideia de uma vida pública, ela é o contrário, por exemplo, dessa sociedade do Nordeste do Açúcar. A cidade do Nordeste do Açúcar é uma cidade mais privada, né? Então, as fazendas, elas tinham pouco contato entre si. Então, lembrando que o Gilberto Freire falava a tal da Casa Grande e Senzala, que é onde vai nascer o Brasil. Então, é uma relação do escravo com o português, dentro da fazenda. Então, basicamente, a vida do ano é a vida ali da fazenda. Então, os brancos, eles não encontravam outros brancos, muito raramente, apenas nas épocas aí de Páscoa, Natal. As épocas festivas, ou seja, era muito mais uma vida privativa. Então, o contexto das fazendas era um contexto que os brancos tinham muito mais contato com os negros ao longo do tempo. As casas, inclusive, não tinham nem janela. Não tinham nem sala de estar. Por quê? Porque não tem visita. E ter janela pra quê? Se o lado de fora é sempre o mesmo, que é o trabalho do escravo. Já nas cidades mineiras, por exemplo, a gente tem muitas janelas. A gente tem enormes janelas, a gente tem calçadas, a gente tem praças, porque é o encontro das pessoas. A gente tem salas nas casas, justamente pra receber as pessoas. Então, aqui a gente tá falando de uma vida urbana, da tal da urbanidade. O encontro de pessoas. E também a gente tem a formação de uma elite letrada aí na região das minas. Então, os filhos dos mineiros estudavam aí na Europa e eles vão trazer esse conhecimento, inclusive, aqui para o Brasil, que vai ocasionar futuramente a tal da inconfidência mineira. Dentro dessa elite mineira também a gente tem a formação ali dos árcades. A gente tem um público leitor, consumidor de livros. Claro que livros feitos também na Europa. E junto a tudo isso, a gente tem o deslocamento do eixo econômico. Então, a economia que até então estava concentrada ali no Nordeste Açucareiro, ela é transferida para essa região Sudeste. Por quê? Porque o ouro passa a ser a principal fonte de riqueza dos portugueses. A economia do ouro com a economia do açúcar não tem nem comparação. E lembrando também que a economia do açúcar ali já está em decadência. Por quê? Porque os holandeses expulsos foram ali para a região do Caribe e começam a cultivar a cana-de-açúcar. Depois os franceses, os espanhóis, os ingleses começam a fazer a mesma coisa. Gera concorrência, o preço internacional do açúcar cai, gera crise econômica para Portugal. Portugal tinha muito gasto, essas coisas aí. Que depois, inclusive, o marquês do Pombal vai aparecer para tentar arrumar a casa. Então, o Pombal, quando ele surge, é ele que vai tentar organizar essa vida econômica portuguesa. Inclusive, foi o Pombal que criou as casas de fundição. Justamente para coibir o tráfico do ouro. Então, a casa de fundição é um lugar que o ouro é enviado ali, o ouro vai ser transformado em barra, ele vai ser selado, vai ter um número de registro. Consequentemente, qualquer ouro que foi encontrado na América portuguesa que não tiver esse selo real, que foi em barra, é considerado tráfico. Beleza, gente? Em torno de 90% do ouro não chegava em Portugal. Por que não? Tráfico. É só lembrar o exemplo do Santo do Paoco. Por isso que Portugal tenta estabelecer uma colonização ali nas minas muito centralizadora. Daí o surgimento das vilas, daí o surgimento dos impostos, o tal do quinto, as arrobas anuais, o imposto per capita, a casa de fundição é um exemplo disso. Então, o governo vai tentar explorar mais a situação. Quando descobriu-se ali o tal dos diamantes, que vai surgir o distrito de Diamantina, essa centralização de exploração é intensificada. A consequência disso, além da interiorização, o surgimento de uma vida urbana, a grande migração, é também a integração das regiões. Por que? Do Nordeste a gente tem entrada de escravos, o Sul vai fornecer as tropas de mula, carne seca, tudo isso para ser consumido ali basicamente na região das minas. Também consumo de algumas coisas de drogas do sertão e coisas do tipo. Então, a gente tem o estabelecimento de uma integração das regiões e também a formação de um mercado interno consumidor. Além disso, a gente tem o surgimento da arte barroca. E, aliás, essa arte é uma arte religiosa. Surge a figura do Aleijadinho e o Ataíde, que era o pintor e tal. E esse barroco mineiro, diferentemente do barroco do Rio de Janeiro e o barroco da Bahia, ele é muito mais rico. Então, ele tem muito mais ouro na parada, justamente porque tem a questão da mineração. É uma arte religiosa, é uma arte que surgiu da contra-reforma. É uma arte que as irmandades religiosas de Minas, cheias de grana, vão tentar contratar os melhores artistas, fazer um monte de igrejas, justamente no sentido de concorrência, de status. E, aí, surge a figura do Aleijadinho e do Ataíde, que vão fazer aquelas obras maravilhosas lá nas cidades mineiras. Beleza, gente?